O segundo claustro da ordem terceira do Carmo Salvador, Bahia, Brasil, esse jardim aqui. Isso é normalmente mais de 200 anos, tem coisa que é de 1636, tem situações aqui que é de 1757, outras de 1830, outras de 1890, são mais de 200 anos. São várias datas, ou seja, várias ampliações, vai ampliando, vai fazendo jardins, claustros. Não, aí na Casa Forte não, fica a parte do museu.